O programa Bate-Papo de hoje está internacional. Vamos dar uma volta ao mundo e saber como está a repercussão de diversos assuntos em vários países. Nós recebemos aqui o assessor internacional da Unimap, Marcelo Leite, que recentemente esteve em viagem pela Europa e vai nos contar quais são os assuntos mais comentados no exterior. Olha Dani, eu estive na Europa, mas esse ano também estive no mês de janeiro por um mês no Canadá e o ano passado eu estive nos Estados Unidos, pelo menos umas três vezes por ano eu tenho saído para diferentes lugares. E a gente percebe que esse tema da economia é um tema que tem estado muito discutido pelas populações dos lugares que eu tenho estado. Por exemplo, no Canadá, o Canadá é um país conhecido como um país que oferece um excelente nível de vida para as pessoas e realmente oferece. Então, a gente que vem de fora, a gente chega lá, a gente vê seu transporte público, a limpeza das cidades. A gente fica assim, surpreso, não surpreso, mas assim, a gente fala assim, poxa, os caras têm uma coisa boa para oferecer mesmo. Mas, na visão do povo local, conversando, por exemplo, em janeiro com os canadenses, eles reclamavam que a cidade já não consegue mais oferecer os mesmos serviços, na cidade de Toronto, em que eu estava, que a cidade não conseguia mais oferecer os mesmos serviços públicos de alguns anos atrás. E também a questão de emprego, as pessoas reclamando que já não havia tanto emprego como no passado. No caso do Canadá, é um país que recebe muito imigrante, é um país que tem uma política de imigração muito forte. E aí, outras vezes que eu tinha estado no Canadá, nunca tinha ouvido algum canadense se referir ao imigrante de forma negativa, porque eles sempre diziam assim, que os imigrantes eram bem-vindos, que ajudavam a levantar o país. Há uma possibilidade deles terem cidadania rapidamente, mas em janeiro eu já comecei perceber que esse discurso, eu conversei com várias pessoas, ele já mudou um pouco. Então, devido às dificuldades econômicas, as pessoas já começam a se sentir incomodadas por esse imigrante que chega, mesmo porque esse imigrante muitas vezes chega com uma qualificação muito alta e ele chega com doutorado, com mestrado, porque a imigração canadense faz essa... a imigração oficial, ela escolhe os melhores. Então, isso eu percebi no Canadá. Agora na Europa, eu estive na Europa Ibérica, Portugal e Espanha. Eu percebi o povo mais despontente ainda. Mas a Europa nunca foi muito receptiva a imigrantes, né? Agora então a gente pode dizer que esse fator, por conta da crise, se agravou? Sim, sim, se agravou, se agravou. Você percebe assim, que nos dois países, eu tive mais na Espanha e só um dia em Portugal, mas em Portugal eu conversei com algumas pessoas. A gente percebe assim, que as pessoas, elas estão decepcionadas com a economia, com o país. Criou-se uma expectativa que a Espanha ia acontecer. E ela aconteceu por um tempo, só que quando chegou essa crise mundial, a Espanha sofreu muito. E a Europa tem sofrido muito, mas especificamente a Espanha, por exemplo, hoje o desemprego está na casa dos 25%. E aí as pessoas se prepararam muito. As pessoas que hoje estão com 45 anos e os filhos dessas pessoas foram pessoas que se prepararam para um país que ia arrebentar. e na verdade o país se arrebentou. Então existe uma frustração porque você tem um bom número de pessoas com mestrado, com doutorado, os filhos dessas pessoas também se preparando para esse caminho e de repente não tem emprego. Então entra aquela frustração, poxa, eu estudei, eu me preparei e hoje não tem emprego. E os empregos que têm, eles pagam um salário baixo. Agora uma coisa que mudou muito em relação ao brasileiro, é o brasileiro turista. Então tenho percebido, eu frequento os Estados Unidos faz mais de 20 anos, com uma certa frequência. E eu lembro assim que no passado, quando eu chegava nos Estados Unidos, os agentes de imigração, muito raramente eles eram simpáticos. Sempre de cara fechada, mal humorados. E eu tenho percebido e outras pessoas têm percebido que quando chega nos Estados Unidos e eles veem que o passaporte é brasileiro, eles tratam bem. Porque o próprio presidente Obama e as lideranças americanas fizeram levantamento e viram que o turista brasileiro é um turista hoje... Gastão. Gastão. Você vê, nós, esse mês aqui, esse mês que está fechando, bateu recorde de gasto no exterior. Eu estava vendo os dados no programa Conta Corrente. Bateu o recorde de novo de brasileiro gastando no exterior. E Marcelo, falando um pouquinho agora do trabalho da Universidade, a Unimap, ela tem se preocupado bastante com essa parte internacional. Aqui nós temos vários projetos relacionados a essa área, tanto cursos, seminários. não são só viagens de intercâmbio de longa duração. A Unimap também oferece alguns cursos. Sim. A Unimap, ela, na sua política de internacionalização, ela procura realizar várias ações dentro das áreas da Universidade. no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão. Então, nós temos, por exemplo, no ensino, nós temos vários projetos de internacionalização, por exemplo, cursos de curta duração, na sua grande maioria. e esses cursos, eles acontecem, alguns deles acontecem no exterior e vários deles acontecem na Unimap, com a vinda de professores de diferentes partes do mundo. E aí são diferentes tipos de atividades. Nós temos palestras, nós temos seminários, cursos que acontecem aqui na parte do ensino. Na pesquisa, a Unimap tem uma série de professores que desenvolvem pesquisas conjuntas com professores do exterior. E essas pesquisas, elas acabam gerando publicações de artigos, livros e outros materiais. Nós também, na parte da gestão, a gente procura também trabalhar com internacionalização. Então, a Unimap, ela faz parte de órgãos internacionais da Igreja Metodista e outros que discutem questões de gestão, de internacionalização. E a Unimap faz parte desses fóruns. E nessa questão também, a Unimap faz parte do programa Ciências Sem Fronteiras. A Unimap aderiu ao Ciências Sem Fronteiras desde o início, desde o lançamento. Eu não vou lembrar exatamente, mas nós já enviamos ao exterior em torno de uns 40 alunos pelo Ciências Sem Fronteiras. E agora nós estamos com novas chamadas abertas. e eu sei também que existem vários alunos que estão escritos e é lógico que quem se inscreve, nós fazemos a homologação, que é o processo de verificação dos documentos, mas quem aprova, quem seleciona é a CAPES. Então, a Unimap não faz a seleção, apenas ela confere se os documentos estão corretos em relação ao edital que o aluno se inscreveu. Mas o Ciências Sem Fronteiras, a Unimap tem promovido e tem sido um programa muito popular entre os nossos alunos. Então, Marcelo, para a gente finalizar a nossa entrevista, quais são os ganhos, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, que um estudante ou até uma pessoa que já está inserida no mercado de trabalho, ela ganha fazendo, conhecendo outro país, fazendo um curso internacional? Ok. Olha, eu acredito que quando a pessoa tem a oportunidade de ter uma experiência no exterior ou mesmo uma experiência com estrangeiros aqui no Brasil, é um momento que você pode desenvolver o que nós chamamos de inteligência multicultural. Porque, Dani, a pessoa pode viajar pelo mundo todo, a pessoa pode conviver no meio dos estrangeiros, mas se ela não compreender que ela tem uma inteligência multicultural, e o que é inteligência multicultural? É você saber se relacionar com esse estrangeiro, é você saber ter um comportamento, é saber falar com esse estrangeiro, porque não é com todo mundo e de todos os lugares do mundo que dá para você falar da mesma forma. Por exemplo, você não pode falar com um muçulmano e você começar a fazer perguntas para eles que possam levá-los a manifestar uma opinião contra a própria religião deles. Então, você tem que ter cuidados. Você estar no exterior, você tem que ter a inteligência desenvolvida. Na hora de você, por exemplo, comer, você vai num restaurante, estivemos lá na Espanha, você vai num restaurante e você pede picanha? Picanha é coisa do Brasil. Ou então você vai num restaurante e você pede, ah, vocês não têm feijão com arroz? Eu estou dando exemplos simples, mas que acontecem. Então, ou você vai para o exterior e você só quer comida brasileira, sabe? Então, a inteligência emocional é você estar aberto a experimentar o diferente, é você estar aberto a compreender que o outro é diferente, ele vê o mundo de forma diferente, ele tem uma visão de mundo que não é a sua. E quando você compreende isso e você consegue conviver com essas pessoas e ter amizade, você então está desenvolvendo competências e inteligência multicultural. E aí, completando a tua pergunta, quando vem para a parte profissional, você então será uma pessoa que vai ter um diferencial? Porque hoje, no mundo globalizado, as empresas, muitas empresas, organizações, dentro da universidade, elas operam com pessoas internacionalmente. e se você não está preparado para se relacionar com essas pessoas, você pode criar um problema. Ah, a pessoa disse isso e eu não gostei, muitas vezes ele não disse com intenção nenhuma. É igual na Europa, como eu disse. Na Europa, em geral, a forma de se relacionar com as pessoas não é tão dócil como o brasileiro, e como o latino, o latino em geral. Então, você precisa um pouco compreender que essa é a forma deles serem, que não é nada contra você. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Então, eu estou dando pequenas, mas são muitas coisas. É por isso que existe aquela questão chamada de choque cultural. A pessoa vai a um outro país e ela toma um choque cultural. É a comida, é a forma das pessoas serem, é toda a organização daquela sociedade, que muitas vezes é diferente da tua sociedade. E você toma aquele choque e você pode reagir de duas formas. Ou você se abre e se adapta, ou você entra em depressão porque que, ai, eu não como, não tem arroz, não tem feijão. Ai, meu Deus, aqui eu quero escutar um samba. Então, é esse tipo de atitude que quem quer ser cidadão internacionalizado não pode ter. Ok? Então, ok. Aí, pessoal de casa, vocês aí que pretendem fazer um curso internacional, ou já fizeram, já passaram por essa experiência, ficam as dicas aí do Marcelo. Sempre bom a gente imergir em outras culturas, né? Sim. Estar aberto a conhecer o novo. Sim. É excelente isso. Pra conhecer outros programas da TV Unimap, é só acessar o nosso site, que é tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima semana. Tchau, tchau.